Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, fiquei duas semanas sem gravar vídeos, né? Tava sem celular, gente, tava bem difícil. Agora que eu consegui consertar, graças a Deus. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre essa toalhinha aqui da Pampers, né? A aroma de camomila. Ela vem 48 unidades. Também pode ser usada para mãos e rosto, né? Então ela é uma toalhinha bem completa, né? Que a gente pode usar para tudo. Vem escrita aqui, é suave e resistente, sem álcool. Ela vem de 17 cm por 14 cm. Aqui tem algumas informações, né? Aqui tem a marca, que é a PG. Aqui tem o código de base, enfim. A embalagem é bem assim, bem fofinha. Ela é bem parecida com as outras embalagens da Pampers. Só muda a cor, que é amarelinha assim. Tem aqui a tampinha Friptop. Tampinha muito boa. Quando a gente puxa a toalhinha, gente, ela só sai apenas uma. Tá? Sai uma. E ela é assim, ó. As fibras são bem fechadinhas, tá? É um cheiro bem gostoso de camomila. Realmente é um cheiro maravilhoso, gente. Eu amei. De verdade, esse cheiro. Ela é uma toalhinha que eu considero grossinha, ó. Tá? Ela é macia. Ela também estica para quem gosta. Só que eu não vou esticar porque eu tô só com uma mão, tá? Mas ela é muito, muito macia. E aqui eu usei, né? E tenho utilizado tanto para limpar, é... Para fazer a higiene íntima da Enderilene nas trocas, quanto para limpar rosto, nariz, mão. E assim, tem dado super certo, tá? Não deu nenhuma reação alérgica nela. Gente, é uma toalhinha maravilhosa que eu sempre quis testar, né? Eu vi várias resenhas aqui logo quando lançou e eu queria muito usar. E eu consegui usar agora com a minha filha. E eu super, super aprovo. É maravilhosa, tá, gente? Vale super a pena. Tá? A qualidade das toalhinhas da Pampers, né? A gente sabe que é muito boa. Pena que o preço não é tão bom, né? Mas quando a gente acha promoção, a gente sempre aproveita, né? E é isso, gente. Essa foi a resenha sobre a toalhinha Pampers. A aroma de camomila. Maravilhosa, gente. E é isso. Espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostar, deixa o like de vocês. Se inscreve aqui no canal para me ajudar, tá bom, gente? Comenta aí. E muito obrigado pela presença. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.